Brasil enfrentou o Gana e foi um verdadeiro massacre. Olhar a cara do técnico de preocupação. Ótima jogada de Paquetá. Mas Richard Lisson isolou a bola. Paquetá também teve uma grande chance de abrir o placar. Mas passou perto. Depois de uma ótima cobrança de escanteio. Marquinhos abre o placar para o Brasil de cabeça. A torcida gostou. Vini Júnior deu ótimo passe para Rafinha que desperdiça. O mesmo tenta gol de bicicleta. Neymar vai para cima na velocidade e tenta chutar cruzado. Lindo passe de Neymar e Richard Lisson bate de prima na bola e faz um golaço. Realmente o Richard Lisson estava inspirado. De novo bem posicionado fez o segundo gol de cabeça. Em um lance bem estranho Casemiro fica bolado com o jogador da Gana e o clima fica tenso. Casemiro não gostou dele simular a falta e foi cobrar. Neymar faz falta dura e leva cartão amarelo. Neymar tenta chute de fora da área. Mas dessa vez não deu ney. E assim Brasil massacrou a seleção da Gana. No penúltimo amistoso. Antes da Copa do Mundo o brasileiro preferiu não responder quando. Perguntado sobre a situação com o francês. Com o Quilhão. Disse Neymar antes de dar uma risadinha e sair da zona mista. Obsesse Neymar antes do Baileiro. Obrigado.